O momento que a gente está passando aqui, a gente está vendo aí o Catamarã, é um passeio fantástico, onde você vê Recife, logicamente por baixo das pontes, vendo através desse canal do rio. É uma forma de você conhecer um pouco mais da história, principalmente dessas pontes que foram construídas para ligar o Recife através desse rio. Então, por isso que é chamada a Veneza Brasileira, a Veneza Pernambucana, aliás. Isso é meu Recife, o Catamarã está fazendo o retorno, ele vai passar depois por trás do Palácio do Campo das Princesas. Esse é o passeio do Catamarã aqui em Recife, aconselho, quem quiser, liga para a Getupereira Receptivo, que a gente traz vocês aqui para fazer esse passeio aqui no Catamarã. Vamos lá, dá uma bisoiada aí, show de bola o Catamarã aqui na cidade do Recife. E lá, pessoal lá, os turistas, uma escola. Olha aí, gente, temos aí uma escola que está fazendo esse passeio, como vocês estão vendo. E a Getupereira Receptivo pode fazer isso também para vocês, trazer todo mundo aí para visitar e fazer esse passeio de Catamarã aqui. Olha aí, show de bola, tá? Mais um take aqui da Getupereira Receptivo em Recife para vocês.